Música É verdadeiro, na maioria das vezes é inventado por não ser valorizado Amor é uma palavra forte de dizer, pois essa palavra pode machucar e muito a você Amar é coisa boa e melhor é ser amado, por isso não despreze, porque é triste ser desprezado Amor é sinceridade, honestidade e ainda humildade, pois quem não tem isso não sabe o que é amor de verdade